Boa tarde, meu nome é Marisa Bel, sou presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Município do Rio de Janeiro. Venho por meio desse vídeo pedir a colaboração dos empregadores e empregadoras de trabalhadores e trabalhadoras domésticas que nesta semana, por conta desse vírus, coronavírus, dispensem as tuas empregadas e empregados e diaristas de suas residências, mas que também não deixe de remunerá-los esses dias de trabalho, inclusive as diaristas, porque recebem por dia. Então, empregadores e empregadoras, contamos com a colaboração de todos vocês, porque sabemos que se essa categoria for contaminada pelo coronavírus, sabemos que a demanda do SUS e das redes privadas não tem condições de atender o número de população contaminada por esse vírus. Então, contamos com a colaboração de todos vocês. Deixo aqui o meu muito obrigada.